Às 11h20, o tio entra em contato com o investigado para falar do desaparecimento e nós conseguimos recuperar. Preste atenção que entre meia-noite e uma hora, não quer dizer que ele ficou lá essa uma hora. O que a gente consegue verificar é que entre meia-noite e uma, houve conexão em um Wi-Fi da região da obra onde ele trabalhava. Não quer dizer que ele ficou uma hora na obra, quer dizer que por três vezes, inclusive duas foi por meio do aplicativo WhatsApp, ele se conectou no Wi-Fi do local. Nós conseguimos recuperar também, por conversas, que entre meia-noite e meia, meia-noite e 28, ele realizou algumas ligações para sua esposa. Então, provavelmente, essa conexão foi de ligações que ele fez, o que a gente não consegue colocar um prazo específico de que ele ficou na obra, o que a gente consegue saber que ele foi na obra. Ele ocultou esse corpo na obra? Não, definitivamente não. Nós temos que entender o que é um local ermo e um local que não é ermo. A estrada entre Telemacuborba e Tibagi é cheia de locais ermos. E nós escutamos testemunhas, inclusive, ex-companheiras do Marcos, de que ele levava companheiras, em alguns locais, ermos da estrada para praticar relações sexuais. Inclusive, uma dessas testemunhas informou que em um desses encontros, eles tinham brigado. Ele, inicialmente, dissimulou que as pazes foram feitas, a levou em um desses locais ermos da estrada e começou a ameaçar e a bater. Inclusive, ameaçando que iria matá-la e que, se ele matasse ali, ele ia sumir com o corpo dela e ela nunca seria encontrada. Um local ermo é muito mais fácil de você ocultar. Um local que não é ermo é muito mais difícil. A obra é um local que não é ermo. A obra, conforme testemunhas, estava com o solo compactado. Então, qualquer modificação no solo seria perceptível. Outra, barulho. Seria feito barulho. Existem vizinhos no local. Outra, o tempo para ocultar em um local que não é ermo e fazer de forma extremamente bem feita, leva tempo, o que ele não tinha muito no momento. E caso ele não tivesse feito o serviço de forma bem feita na obra, certamente seriam encontrados. A obra tem vários pedreiros, vários funcionários ali que ficaram fazendo serviços por inúmeros, um inúmero espaço de tempo posterior ao que ocorreu. O que chamou muita atenção da polícia, e eu vou falar mais uma vez, é um quebra-cabeça. A gente vai juntando indícios para construir a nossa convicção. O que chamou a atenção da polícia é que, ao serem indagados os funcionários, eles informaram que o Marcos era uma pessoa que tinha a chave do quartinho da obra. E nesse quartinho eram guardadas pás, inchadas e cortadeiras. A gente sabe que são instrumentos usados para a construção civil, mas que podem também ser usados para fins ilícitos. São construções que são feitas. Construções. Então, o indício não é que houve uma ocultação na obra. O indício, sim, é que esses materiais, eles podem ou não ter sido usados para facilitação. Como eu falei, são quebra-cabeças. A gente vai construindo tudo. A gente pega essa construção e verifica. Igual tudo aqui, todo o contexto que eu falei com vocês, a gente soma mais esse fato para chegar nessa conclusão. Então, nos dois dias seguintes, também some-se a isso. Nos dois dias seguintes, a gente conseguiu verificar que, por um período de tempo, ele também permaneceu com esse telefone desligado. na sexta, entre seis às nove da noite, e no sábado, por volta de meio-dia, às três e pouca da tarde. E nós descobrimos também que ele foi em direção à cidade de Telemaco, inclusive próximo à região do Mandassai, onde foram iniciadas as buscas. Dentro desse período, entre meio-dia, às três, o que a gente consegue constatar é que ele estava transitando por esse local e que, em um momento, ele parou naquele local, conforme testemunhas informaram. Então, são outros indícios que se somam e que também fazem a gente descartar que houve uma ocultação nessa obra. Porque se fosse ocultado na obra, certamente ele não teria que ficar voltando e desligando o telefone celular dele durante esses períodos que foram informados. Então, vamos lá.